Oi, 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 oi E aí DJ Welling, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Joga xéria aqui a moça, bala rola, senta com força Joga xéria aqui a moça, bala rola, senta com força O GW que vai te botar, vou te tocar na noite toda Joga xéria aqui a moça, bala rola, senta com força Que que ela é, que que ela é, puta, puta, bala caralho Que que ela é, que que ela é, puta, 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 bala caralho Ela senta, fode chupa, ela senta, fode chupa Ela mama no meio do baile, ela mama no meio da rua Vem que ela é, vem que ela é, ela é puta, fala caralho Vem que ela é, vem que ela é, puta, 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 puta E aí DJ Welling, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Joga a xéria aqui a moça, bala rola, senta com força, vai Joga a xéria aqui a moça, bala rola, senta com força O G.W. que vai te botar, vou te tocar a noite toda Joga a xéria aqui a moça, bala rola, senta com força, vai Joga a xéria aqui a moça, bala rola, senta com força Que que ela é, que que ela é, puta, puta, fala caralho Que que ela é, que que ela é, puta, 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 puta Fala caralho Ela senta, fode chupa, ela senta, fode chupa Ela mama no meio do baile, ela mama no meio da rua Que que ela é, que que ela é, ela é puta, fala caralho Que que ela é, que que ela é, puta, 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 puta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado